Música 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 Quando os amigos amam aquela mulher Quando os homens eram ligados no outro verão Quando os cairmos dentro do sol, a minha mão Esperar em que a missa não contarei isso Toda a vida, o que me toca, o que me toca, o que me toca, o que me toca O que me toca, o que me toca, o que me toca E se se for pra um primeiro, eu acho que o meu amor Porque eu tenho que chorar Quando os amigos se acolham, a minha mulher A doção toda vermelha Rua do céu, com a beira, procurando por mim É, não se quer, que eu não fui É, não tem noção, é, não tem noção, é, não tem noção, é, não tem noção A doção toda vermelha Rua do céu, com a beira, procurando por mim Chega, deixa aqui também A rua passeada na versão das produções Somra de novo, são bacana, o que me toca, o que me toca Mas, você tem que chorar quando eu estou fazendo Eu tô fazendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá.